Quanto tempo temos que esperar? Eu preciso estar em todos os lugares hoje! Ufa, consegui! Tá tão quente lá fora! Quando eu saí de casa, a garrafa tava cheia! Sai da frente! Entrega de água! Entra na fila! Cuidado! Oh, não! E agora tenho que secar! Boa tarde! Ah, você já se transformou! Entra, querida! Não seja tímida! Aqui todos são sereias! Ah, isso explica muita coisa! Então você é apenas uma garota normal! Você viu a placa? Achei que só importa o que tem dentro, não fora! Uau! O que é isso? Nossa, onde eu estou? Vamos ver! Oi! O que é isso? Solta! Ufa! Uau! Eu posso ouvir o oceano? Hã? Ai! Minha orelha! O que você tá fazendo na minha casa? Quem é você? Eu não sei! Você não parece uma sereia! Há algo na mesa que vai fazer você parecer melhor! Isso é tudo pra mim? Obrigada! Vamos colocar aqui! Pra que possamos ver sempre! Ah, você tem razão! Estou claramente longe de ser uma sereia! É hora de se livrar da acne! Talvez haja água aqui pra mim? Perfeito! Um massajador facial! Nossa! Tantos modos! Com espuma vai ser ainda mais eficiente! Vamos experimentar! Que cócegas! Eu não posso perder uma única espinha! Hora de lavar! Opa! Acertei no nariz! Atchê! Tão legal! Minha pele está tão macia! Mas ainda muito seca! Eu me sinto como um lagarto trocando de pele! Êêê! Há muito... Eu não posso ver isso! Você conhece uma maneira melhor, Sebastian? Onde você tá indo? E o que é isso? Caracóis! O chão tá muito frio! Você pode pegar um resfriado! E apenas vem a mim! Você não se importa de pisar na minha cara, certo? Uhul! Você é mais pesado do que eu pensava! Tudo bem! A caminhada acabou! É hora de te tirar! Uau! Esse é o melhor salão de beleza! Obrigada, docinhos! Vou contar a todos os meus amigos sobre vocês! Que barulho é esse? Hã? Espera! Esse é meu estômago? Não comi nada desde de manhã! Eu preciso pedir algo! Entrega Tron Trick! Espero que sejam rápidos! Como sempre! Obrigada! Vamos ver o que eu peguei! Ótimo! E pro Sebastião também! Acho que ele também tá com fome! Ok! É isso! Bom apetite! Oh! Acho que eu posso usar! Eu já tenho uma ideia de como! Ainda bem que eu tenho sempre uma base comigo! Vamos colocar um pouco nesse filme plástico! Apenas algumas gotas vão ser suficientes! Há um trabalho pra você! Esfregue o material com o dedo! Podemos adicionar um pouco de batom! Perfeito! Estou pronta! Só preciso usar o estêncil! Espero que dê certo! Oh! Ar fresco! Tenho que dar uma olhada! Uh! Vamos consertar agora! Esfumando o tom extra com a Beauty Blender! Ótimo! Acho que mereci! Oh! Desculpe! Não pude resistir! Estava uma delícia! Maquiagem legal! O que eu devo comer agora? Lá vamos nós de novo! Ok! Estou pronta pra passar maquiagem! Eu acho que vai ser divertido! Eu quero que as sereias pensem que eu sou uma sereia também! Então vou desenhar as escamas! Ai! Vou pegar agora! Oi! O que é isso? Sebastião! Você está entediado? Como eu devo corrigir agora? Você não está brincando? Não! Eu estou tentando ser como uma sereia! Por que você não simplesmente me disse isso? Tome isso! Obrigada! Pra que serve isso? Ah! Eu entendi! Posso usar pra criar um padrão perfeito? Por que eu não pensei nisso antes? Acho que é isso! Vamos conferir o resultado! Uau! Assim como as escamas reais! Obrigada, Sebastião! Eu acho que essa reforma é muito boa pra mim! Olha só como eu mudei! Ai! O que é isso? Eu fiquei com tanto medo! Acho que eu estou tendo um ataque de pânico! Preciso ligar pra doutora Mia! Eu tenho que atender o telefone? Doutora! É a Carol! O que eu devo fazer? Você precisa se refrescar! Você caiu numa pegadinha! Por que ela está fazendo isso comigo? Por que você não usou o telefone de sereia pra ligar pra ela? Ah! Certo! Parece que não sou só eu que preciso de um estilo diferente! Ainda bem que me preparei! Com qual cor devo começar? Acho que é azul! É a cor da água! Vamos agitar e adicionar tinta à água! Ótimo! Quanto mais cores adicionarmos, mais brilhante vai ficar! Uau! E agora a parte mais importante! Imersão total! Pegamos a capa do telefone e colocamos na água! Bem devagar! Não queremos danificar a camada com spray! Hora de atirar! Uau! Nunca vi isso na minha vida! Agora todas as sereias vão ficar com ciúmes! Elas definitivamente não têm esse adesivo! Combina perfeitamente! E agora um pequeno truque! Colocamos a parte mole na cauda! Ariel! Você precisa se controlar com essas pepitas de peixe! Legal! Sebastião, você viu isso? Ah! Espero que você não esteja culpada essa noite! Ei, calma! É só um brinquedo! Estou chegando mais perto do meu objetivo! Mas eu ainda preciso de uma cauda! Ah! Eu tenho uma ideia! Eu posso fazer isso sozinha! Acho que eu tenho algo que posso usar! Talvez isso seja útil! Não se acanhe, cobertor! Em breve você vai se tornar uma verdadeira cauda de sereia! Envolva suas pernas num cobertor! Como devemos fixar? Claro! Fita adesiva! Vamos trabalhar! E pronto! Você gostou, Sebastião? Não posso olhar! Eu vou chorar! Isso não é tudo! Você acha que eu esqueci das nadadeiras? Agora está muito melhor! O que você diz agora? Eu sou uma sereia ou não? Por favor, tire isso e não se envergonhe! Eu trouxe algo pra te ajudar! Nossa! Parece um caixão com barbatana! Mas vou tentar mesmo assim! Primeiro corte! Com cuidado! Pronto! E aqui está a barbatana! Trum! Trick! Sebastião, você é um gênio! Eu nunca conseguiria sem você! Eu amo tanto essa roupa! Que pegadinha! Você gostou da minha cauda? Sim, eu sei! A cauda faz toda a diferença! É hora de maquiar os olhos! Vamos ver o que temos aqui! Ah! Achei! Rosa é uma má escolha! Talvez haja algo no meu estojo? Ah! Verde! Pra combinar com a minha barbatana! Ah! O lixo deve estar na lixeira, não na mesa! E se você é uma sereia? Então você precisa provar! Sim, eu sei! Você pode me ajudar a fazer uma bolsa nova? Primeiro vamos marcar as partes da nossa bolsa no papelão! Corte! Hora da espuma colorida! Eu vou experimentar um novo dispositivo! É um furador com formas! Eu vou fazer corações! Trum! Trick! Amo vocês, pessoal! O próximo passo é cortar uma cauda de sereia de papel de designer! Vamos adicionar uma decoração! Agora podemos colar a moldura com cola quente! Vamos contornar as bordas e montar nossa moldura! Uau! Uma cor tão profunda! Exatamente o que eu preciso pra minha bolsa de alto mar! Decora a frente com os corações que recortamos! Vamos adicionar elementos marinhos aqui! Olha! Eles se alinham como escamas! Ficou ótimo! Uau! Esse é um verdadeiro tesouro! Acho que daria uma ótima designer de moda! Ah! Novo vídeo do Trum Trick! Eu tô feliz por ter ativado o sininho! Eu simplesmente adoro eles! Nossa! Isso é tão legal! Eu tenho que tentar isso! Coloque uma sombra prateada primeiro! Alguns detalhes e glitter! Agora precisamos do delineador! A cor do elemento água! E pronto! Acho que um par de pérolas e conchas vai ficar ótimo! Agora o sombreamento! Quanto maiores são os meus cílios, menos preciso das barbatanas! E é isso! E daí? Você gosta desse truque de beleza? Acho que ficou simplesmente perfeito! Não acredito que ainda sou eu! Eu tô tão linda! É incrível! Me deixa entrar! É hora do almoço dela ou quê? E pra que foram todos esses preparativos? Acho que eu tive uma ideia! Eu vou até você, doutora Mia! Hum! Tantas teias! Ah! Sim! Oh, não! Parece que eu tô com problemas! Eu tenho que me apressar! Não! Alarme! Parece que temos invasores! Tudo bem! Eu vou me livrar de você! Atenção! Eu vou te pegar bem rápido! O que tá acontecendo? Alguém ligou o ar-condicionado? Eu não tô mais com calor! Ah! Peguei você! Você não pode se esconder! De mim, Úrsula! Você não pode me enganar de novo! Tome isso! Te odeio! Cadê meus dardos? Ah! Assim está melhor! Ah! Direto na mosca! Não mexa comigo! Sim! Entre! Ah! Doutora! Posso? Você sabe que eu sou uma grande atiradora! O que você tem? Um tridente? Me dê isso! Para com isso! É um modelador de cachos! O que você tem? Eu posso dizer que você precisa mais! Sério? Obrigada! Em breve terei um cabelo ondulado como uma sereia de verdade! Nossa! Incrível! Mas eu sei como tornar as coisas ainda melhores! Assim! A coroa de coral ficará perfeita! Agora tente adivinhar quem é a nerd e quem é a rainha dos mares! Minhas pequenas pérolas! Mamãe nunca mais vai deixar vocês! Vocês são os meus tesouros! Ok! Voltem pra bolsa! Vocês estão completamente seguras aqui! Dormão minhas bebês! Tudo bem! O que está na nossa programação? Almoço? Já? Não! Fique parada! Onde você está indo? Quem é a boa peixinha? Parece que ela caiu nessa! Mal consegui! Não fuja! Eu não vou te ofender! Ok! É isso! Ainda bem que eu tenho uma mão amiga! Vamos! Me ajude a conseguir alguma coisa! Ótimo! Foi uma boa pescaria! Agora eu posso passar pra fase final! Tenho maquiagem e penteado também! E a cauda está aqui! Acho que eu posso acrescentar algo! Ok! Aqui não tem ninguém! Eu posso fazer isso! Espero que o Sebastião não me veja! Está tudo claro! Se alguém me ver, eu estou encrencada! Ok! Vamos tentar! Vitaminas? É hora de jogá-las fora! Uau! Era disso que eu precisava! Uma linha! Eu vou fazer as joias mais legais! Pegue as pérolas e coloque num cordão! Feche e pronto! Nossa! Que beleza! Agora eu sou uma verdadeira sereia! Até mesmo uma garota comum pode se transformar numa princesa do reino subaclético! Carol? Sim! Acho que agora eu posso marcar uma consulta! Ah! Bem claro! Deixe-me dar uma olhada melhor em você! Ah! Eu não posso acreditar! Uma tiara coral e uma maquiagem linda! E essa cauda? É um verdadeiro sonho! Uau! Onde você conseguiu essa belezura? E esse é o anel do último desfilho da Gucci! Você está brincando comigo! Não, não! Vamos! É uma brincadeira! Me siga! Rato de biblioteca! A biblioteca fica do outro lado! Na verdade, tem uma consulta com a doutora Mia! Você provavelmente não sabe! Mas é só para as sereias! Vote quando se transformar! True Trank! Dois parques aquáticos! Três estrelas de cinco! Os ativistas climáticos sabem disso? Ei! Ela está falando! Vamos! Vamos embora! Megan! Deixe-nos sair! Você terminou sua maquiagem? Sim! Obrigada! Ai! Tão aconchegante aqui! Eu vou com elas! Ok! Você está livre! Tenha um bom dia, Megan! Obrigada! Tchau! Tchau! Ei! Onde você está indo? Você tem que ficar atrás das grades! Mas por quê? Essas são as regras! Prisão de beleza é um paraíso para sereias e punição para nerds! Não ativar o bloqueio, mestre! Você não pode escapar! Ah! Que dia! Por que eu sou tão azarada? Uau! O que é aquilo? Bom! Já que estou presa, é hora de fazer uma tatuagem! Espero que seja temporária! Como a minha está daqui! Agora vamos usar a maquiagem! E... Funcionou! Estou cem vezes mais bonita agora! Mas ainda não sou uma sereia! Quebra-cabeças! Ótima maneira de passar o tempo! Mas onde está essa peça? Encontrei! Eu nunca vi isso antes! Parece um tesouro pirata! Toque, toque! Alguém em casa? Uau! Achei um tesouro! É! Onde está o ouro? Existem apenas aparelhos de beleza aqui! Pra você, isso é ouro! Essa é a chave pra sua liberdade! Obrigada, Sebastian! O que você tem aqui? Vamos ver... Já sei! É um plano de como se tornar uma sereia! Exatamente! Eu sei por onde começar! Ela é esperta! Bem, é hora de uma lagarta se transformar numa borboleta! Onde está Megan? Alguém ficou sem bateria! Onde eu parei? Primeiro eu vou me livrar da acne! Essa sereia sempre tem uma pele hidratada! Sebastian? Acho que está funcionando! Agora, vamos lavar a nerdice! O que? O anúncio não mentiu! 99% da acne caiu! Eu posso lidar com isso no modo manual! Ah! Você me assustou! Você pode disfarçar! Exatamente! Deve ter alguma coisa na caixa! Você estava certo, Sebastian! Eu amo a arte corporal! Espero que funcione! Pronto! Hora de um teste! Conseguimos! Legal! Que beleza! Não consigo nem pronunciar por causa dessa coisa de ferro! Oh! Saia! Ai! Socorro! Então, qual é o meu próximo passo? Ahá! Megan ainda está carregando! Essa é a minha chance! Eu não posso perder isso! Acho que vou hackear esse sistema! Ups! Parece que o servidor caiu! Preciso consertar tudo antes que Megan acorde! E aí, pessoal! Podem me ajudar? Onde estão as peças da fechadura? Por favor, escreva aqui embaixo nos comentários! Ou a Megan nunca vai me deixar sair! Conto com você! Muito obrigada! Ops! O quê? Você arruinou meu sonho! Ok! Hora da alimentação! Megan? Espero que ela não perceba! Sua comida? Bom apetite! As barras não me deixam levar! Sim! Esquisito! Eca! Estão caindo aos pedaços! Mas tenho uma ideia! Smooth de algas e couve! Pelo menos eu posso postar no Instagram! Acho que é o suficiente! Começar? O blender resolveu me dar um rodeio! Feito! Tenho uma ideia brilhante! Patches naturais! Despeje o suco no molde! Vamos esfriá-los com hálito gelado! Hum! Tão refrescante! Estou abaixo de zero! Agora vamos testar! Isso é tão bom! Uh! É hora de tirar! Que alívio! Uau! Eu sou tão linda! Sebastian, você gostou da minha transformação? Bom gosto! Você parece perfeita! Você não liga pra nada! Algo mudou? Tudo bem! Me deixe em paz! Recebi uma bolsa nova! Mal posso esperar pra abrir! Pena que não tem tesoura! Uau! Assim como no anúncio! Mais alguma coisa? Uau! Um segundo tesouro do dia! Talvez seja uma pérola? É! Me ajuda a sair daqui! Talvez eu precise da descarga? Vamos descobrir agora! Espingo! Uh! Parece que tá aberto! Uau! Uma sereia estava aqui! Tanta água! Parece que tem mais alguma coisa! Uau! Escova de cabelo legal! Como uma sereia de verdade! Eu quero experimentar! Uau! Sebastiano, você gostou do meu penteado? Ah, meu! Acho que a tiara vai ficar melhor em você! Você realmente acha isso? Não, obrigada! Você é o melhor! Por que você precisa disso? Você quer dizer... Para cantar! Um, zero, um, um! O quê? Um, zero, um, um! Código ativado! Ah, o quê? É a chave do meu celular! Eu preciso pegar! Ah, eu vou ter que alongar! Minhas mãos de espaguete podem ir a qualquer lugar! Sim, minha garota! Mostra eles! Obrigada pelo apoio! Vamos! Quase consegui! Só mais um pouco! Estou quase lá! Peguei você! Ufa! Eu não acredito que eu cheguei! E mamãe estava me distraindo! Mas agora estou fugindo! Não vou mais precisar de chave! Não! Ei, ajuda! Qualquer um! Você baixa! Como você chegou aqui? Vem até mim! Você arruinou meu do céu! Da próxima vez vou te transformar em gravitos! Eu tentei consertar! Hum, essa é uma boa ideia! Pode ser bem interessante! Vamos remover o que não precisamos primeiro! Agora, adicione algumas decorações! Ótimo! Vamos amá-los! Exatamente o que eu preciso! O que mais as sereias amam? Pérolas e conchas! Uau! Parece lindo! Tron, trick! Esse top combina comigo! Braceletes pra eu não me afogar em futuras torcidas! Sou uma beleza! Megan, me diga! Eu não sou uma sereia? Vamos comparar o Identikit! Absolutamente não! Espera! Me deixa aí! Sebastiano, o que é isso? Não vão deixar você sair daqui sem calda! Entendeu? Ótimo! Então eu sei o que fazer! Vê algo no baú! E aqui está minha calda! Toda sereia conhece H2A! Basta adicionar água! Funcionou! Agora eu definitivamente vou ser livre! Olha! Eu posso bater palmas e a calda ao mesmo tempo! Incrível! Você viu minha calda? Ótimo! Vamos verificá-la em ação! Estou pronta! Então prenda a respiração! Mergulho completo! Uau! Pega uma onda, Sebastian! Ah, peguei! É como estar em gravidade zero! Peguei você! Não nade muito longe! Estamos tendo uma inundação? O dreno deve estar entupido de novo! Ah, eu estou voando! De nada! Ei! O que você está fazendo? Sebastian! É tudo por sua causa! Ah, não! Meu coração! Ajuda! Que som é esse? Vou verificar! Ela caiu nessa? Eu me sinto tão mal! Vamos descobrir! Ela não tem ideia! Eu me sinto tão horrível! Ok! Vou te ajudar! Vamos ver o que tenho! Não vai ajudar! Ahá! Meu talento como atriz me salvou! Apenas... Shhh! Ahá! Ela nunca vai me pegar! Achei! O melhor remédio! Não! Por favor! Estou saudável! Estou segura aqui! Lembre-se! Eu tenho uma cura para cada doença! As sereias têm escamas e eu tenho um diploma em arte da maquiagem! Não é a melhor máscara para um assalto! Mas... Ótimo estêncil! Assim é melhor! Nem toda sereia poderia fazer o mesmo! Sebastian? Você está incrível! Me obrigada! Vamos ver o que sobrou! Minha maquiagem está feita! Que horas! É disso que eu preciso! Mas onde eu consigo? Eu tenho uma ideia! Eu espero que hoje seja o meu dia de sorte! Vou arriscar! Eu realmente espero que funcione! Vamos! Uhul! Consegui! E aqui está a vitória! Quanto é isso em dólares? Deve ser uma fortuna! Mas não troco por nada! Não posso sair sem isso! Sim! Agora os contornos! Ótimo! Coloração em tons marinhos! Minhas guelras terão um desenho especial! O que você acha? E agora o meu favorito! Acessórios! Só as princesas têm os mesmos! Trum, Drake! E minhas guelras estão prontas! Então, quem é a nerd agora? Eu conheço a Sebastian! Eu também não me reconheço! Por favor, não! Não espirre! Eu sou apenas um isolador! Crianças são tão maças! Onde estou? Ei! Tchau! Me deixa sair! Eles têm uma regra aqui! Só as sereias podem ir! Desculpe! Ok! Acho que eu posso fazer isso! Espero que essa calda não me engorde! Todas as portas estão abertas para tal tritão! Negan! Parece que um tritão está aqui! Preciso deixá-lo sair! Você vai abrir? Claro! Saia! Obrigado! Espero nunca mais te ver! Eu também! Espera! E quanto a mim? Ele só tem uma cauda! E eu tenho tudo! Ele é apenas um louco! Me deixa sair! Eu estou te implorando! Eu preciso das unhas! É ótima coisa! Mas não tem salão de beleza! Você está errada! Uau! Sebastiano! O que é isso? Um carimbo? Acho que vai funcionar! Muito obrigada! Me pergunto como vai ficar! Você é o melhor! Eu não acredito! Sou eu mesma! Não pensei que a prisão me mudaria tanto! Agora eu sou uma sereia de verdade! Conclui todos os pontos! Agora é a hora! Megan! Você pode vir! O que você quer? Você se lembra da regra principal? Parece que é a hora dessa sereia ser livre! Ou você não acha que eu sou uma sereia de verdade? Ok! Você pode ir! Espere! Ele não vai a lugar nenhum! Ah! Por favor! Olha só! Ele tem rabo também! Vou queimar de vergonha! Eu amo! Unicórnios, marinhos e conchas! Ele é uma sereia? Programa! Falhou! Reiniciar! Reinicialização! Megan! O que está acontecendo? Isso é estranho! Caranguejo, né? De sereia, aberto! Bom, agora ninguém vai me jogar no vaso sanitário! Uau! Ela é tão bonita! Incrível! E quem é você? Quem é você? Peixe podre! Você está falando comigo? Eu vou dar descarga em você! Trum, trick! Não! Uau! Você é tão legal! Reinicialização concluída! Que dia? Foi enviada aqui para informar que as regras mudaram! O que isso significa? Devolva! Não discuta com a oficial, Vandinha! Ok! É o suficiente! Prepare-se para perder! O que é isso? Parece um mini túnel! E deve ser para baratas! Acho que eu sei o que fazer! Uma de nós tem que soprar a barata para a adversária! Pronta para comer insetos, Vandinha? Não engasgue, Megan! Não, 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 não! Eu tenho algo preso em meus dentes! Ok! Agora é a minha vez! Nossa! Agora é empate! Mas a barata é realmente saborosa! Vamos ver o que acontece na próxima rodada! Vamos! Ok! E o que eu ganho? Ah, que lindo! Vão ficar ainda mais lindas quando estiverem cheias! Hum! Como eu disse! Acho que tem Coca-Cola suficiente para encher toda a pirâmide! Deixe-me ajudar! Você pode acidentalmente arruinar! Não posso fazer pior do que você! Ok! Eu vou primeiro! Eu nunca tentei isso antes! Não posso deixá-la ganhar! Nem espere pela vitória! Então torça pela sua perda! É gostoso! Eu não consigo mais beber! O quê? Você está desistindo? Ei! Instala este tubo bem na hora! E daí? Outro copo? Ela não tem ideia do que está acontecendo! Como ela fez isso? Três! Oito! Mais uns copos! Hum! Vou pegar o último também! Esta rodada é minha! Acho que eu sei qual é esse desafio! Precisamos deste Oreo para entrar na cobertura! Esse é algum tipo de jogo de Curling Oreo? Assista e aprenda! Vamos ver o que eu acertei! Molho quente? Poderia ser pior! Você achou que eu não vou comer? Fácil! Mas eu meio que esperava uma barata! Gostoso! Sua vez! Eu já teria queimado! Bem, eu não sou tão fraca! Isso é tão quente! Ok! Minha vez! O quê? Eu bati em alguma coisa? O quê? Maionese? Não ganharia uma estrela me cheirinho com certeza! Mas a textura? Que esquisito! Minha vez! Parece que acertei uma cobertura! Que cheiro é esse? Está azedo? Não! Eu passo! Parece que ganha de novo! O que é isso? Tudo bem, Vandinha! Você está fora da competição! E aí vem a minha Barbie favorita! Vamos começar! Você se acha legal? Você é apenas uma cópia de mim! Sou melhor em todos os sentidos! Veremos isso então! Refrescante! Frango molhado! Aí vem o confete para o vendedor! Não comemore ainda, Megan! O quê? Só pode estar brincando comigo! Espere! Acha que o nosso dono voltou? Barbie! De onde vieram todas essas penas? Volta! Foi a Megan! Você deve estar muito entediada! Vamos então fazer um desafio! Eu vou te provar de uma vez por todas! Eu sou a melhor! Espero que caia alguma coisa doce! E a... Vem para a mamãe! Você será a verdadeira joia da minha vitória! É isso! Hum! Meu metabolismo também está melhor! E eu não tenho um... Vamos ver o que a roda tem para mim! Isso não é justo! Mas também está tudo bem! Eu já lidei com mais que isso! Bem, outra ótima receita! Bom apetite! Você comeu um Barbie? Com certeza vou comer tudo! Eu vou vomitar! Vamos para a próxima rodada! Um novo sabor? Kiwi e creme é o melhor! Ai, se todas as competições fossem comer bolo... Você não teria nenhuma chance! Não use duvidar de mim! Estou pronta para tudo! Isso é morango? Ai, que tipo de dia é esse? Mostarda é mostarda! Hum, delicioso! E muito saudável! Vamos conseguir! Ai, está quente aqui! Você é louca! Você vai queimar! É, você está com ciúmes! O que mais posso pensar? Já sei! Chantilly nunca é demais! Que fofo! Agora vamos ver qual de vocês duas é a mais rápida! Você não tem chance! Nossa, que assustador! O quê? Ria enquanto pode! Ah! Vem se rir depois! Pedido de conexão! Sucesso! Vamos para a revanche! Ok! O que está acontecendo? Ei! Eu estou empurrando! Nada mal, hein? Você armou isso! Eu vou reclamar! Vai em frente! Depois da próxima rodada! É, essa coisa toda precisa de uma bebida! Cadê minha lata? Espero ter sorte! De nada! Não obrigada! Eu mesma vou escolher um! Se é permitido! Eu não posso ficar para trás! Vai ser divertido! Por onde você começa? Encontrei! Eu tenho que chegar até Megan! Hum! Um gole de prazer! Quantos litros a mais tem? Ufa! Ela já está quase pronta? Vamos, Barbie! Isso foi incrível! Robôs para o meio ambiente! Você gostou do nosso novo vídeo? Então não se esqueça de curtir, de se inscrever e de clicar no sininho! Vejo você no próximo! No próximo! E aí E aí E aí